Hello cheirosos e vamos embora para mais uma resenha de perfume árabe aqui no canal, gente. Gente, que fragrância mais linda essa, né? Latafa, como sempre, né? Se você curte aí perfumaria árabe, tem curiosidade de conhecer os perfumes árabes, tem uma playlist aí para vocês, tá, gente, do canal que é só sobre os perfumes árabes que eu recebi, que eu tenho, que eu fiz vídeo aí para vocês. E agora, mais um deles, né, o último recebido foi esse daqui, inclusive lá no meu Instagram, se você não me acompanha, vai lá, arroba atrás, pimenta, é oficial. Eu recebi esse perfume junto com o Lanter de Rouge Ultime, fiz até uma pergunta lá, ai, qual que vocês querem ver a resenha primeiro? Gente, ficou super empatado, sabe? Praticamente 50-50. E aí um monte de gente falando desse, um monte de gente falando daquele, então claro que vai ter a resenha dos dois aí para vocês. Mas hoje eu quero me dedicar a falar dessa fragrância aqui, que eu particularmente morri de amores por ele, tá? Lembrando que esse perfume aqui veio lá da Dye Import, a loja de perfumes importados, que eu recomendo aqui para vocês no canal, que trabalham com perfumes originais. Lá vocês também encontram decantes, miniaturas, encontram também outras marcas, como Victoria's Secret, por exemplo, Chanel. Então, gente, acompanhem o site da Dye, entrem sempre lá, acompanhem no Instagram também. Que vira e mexe eles fazem também promoções, que é legal estar acompanhando. Temos cupom de desconto lá, que é o TAI 5, tá, gente? E essa fragrância aqui veio de lá, né? Então eu quero começar mostrando também a apresentação dele para vocês. Quero falar dessa fragrância. Se lembrou algum importado, tá? Então fica aí comigo até o final. Se inscreve você aí no canal que não está inscrito ainda também para dar aquela força para o canal crescer cada vez mais. Dá aquele like aí para quem curte resenhas assim desse tipo. Quem já conhece esse perfume, comenta aí para mim o que você acha dele, que eu vou adorar saber. E claro, se você comprar depois desse vídeo, vem e me contata também o que você achou, tá, gente? Nos comentários tem lá o link do meu curso online de perfumaria para você aí que gosta do ramo, você que quer aprender sobre o tema, ou você que é somente um apaixonado mesmo por perfumes. Vai lá conhecer o curso, o curso com mais de 5 horas de duração, que falamos tudo sobre perfumaria, tá, gente? E bora ela falar do Raya. Ele vem assim nessa caixa que quando você abre, eu tirei do celofane e imaginei até que ela abriria por aqui, mas não, tá? Ela abre assim, gente. Olha só que lindo. Deixa eu ver, tomar cuidado para ele não cair, né? Ele vem praticamente assim encaixadinho, ó. E aí você abre. Olha que coisa mais linda, gente. E ele é todo aveludado, tanto aqui na caixa quanto no frasco, gente. É veludo mesmo. E todo puxado para o tom rosa, né? Como vocês estão vendo aí. Rosa com dourado. A Tafa tem muito isso, tá, gente? É uma marca que gosta de investir em frascos, que gosta de trazer um luxo da perfumaria árabe aqui, tá? Eles fazem isso assim com todas as fragrâncias. Tem diversas fragrâncias deles que eu já recebi e sempre o que me chama a atenção são as apresentações. Além de eu super curtir as fragrâncias deles, fragrâncias que são assim, já com uma saída com muita fragrância realmente, sabe? A gente sente que ali tem ingredientes diferentes diferenciados, perfumes que costumam durar muito bem na pele, fixar muito bem na pele. Então, valem a pena e eles têm um custo-benefício bacaníssimo, tá, gente? Vale muito a pena mesmo. E então, ele vem assim, né? Nesse formato aqui. Aqui vem 100ml de perfume. Esse perfume foi lançado em 2022. Deixa eu dar uma borrifadinha dele aqui pra acompanhar com vocês a evolução dele na pele. Olha, ele sai bem fininho, né? O borrifador dele. Ai, gente, e a saída dele? Ele tem nota de champanhe na saída. Ele é considerado um floral, tá? Floral branco. Ele tem nota de champanhe na saída junto com morango. E aí, logo vai subindo uma rosa aqui. O que mais me encantou nessa saída é que esse morango, ele não é nada sintético, tá? Eu tenho um problema sério com morango nos perfumes. A grande maioria dos perfumes que tem morango como destaque, eu sinto morango muito sintético, muito plastificado, sabe? Me incomoda um pouco. E aqui, não, gente. É incrível, mas não. Eu não sei se é porque mistura com champanhe, mistura com a rosa, fica uma sensação de, assim, de uma nuance de morango, como se cheirasse, talvez, um body splash de morango, um shampoo de morango, sabe? Algo desse tipo. Muito agradável. Conforme vai evoluindo, vai surgindo aqui um toquezinho de toranja. Ele tem um pouquinho de toranja no meio, de laranja também. E aí, a flor, né? A grande flor que vai aparecendo aqui é a gardenha, mas de uma maneira muito delicada, sabe, gente? Não é aquela gardenha explosiva, não. Muitos de vocês aí que me acompanham, às vezes, têm um pouco de receio de gardenha, assim como de tuberosa, né? Porque são flores que costumam tomar conta do perfume, né? Mas a gardenha aqui, ela tá bem delicada. E aí, depois, ele recebe jasmin, que é uma flor que eu amo. Ele tem um toquezinho de orquídea baunilha, que costuma trazer uma sensação um pouco mais atalcadinha, né, pros perfumes. E aqui não é diferente. Ele recebe um certo teorzinho de talco aqui. E ele fecha com âmbar, com sândalo, que é uma madeira um pouquinho mais quente, e com castanha também. E aí, quando a gente pensa numa pirâmide dessa, a gente fica, nossa, mas e aí, né? O que é esse perfume? Bom, diria pra vocês que ele é um perfume muito fácil de agradar. Muito fácil de agradar desde a saída. Ele é um floral que se comporta muito equilibrado. Não tem nenhuma nota aqui que grita, sabe? Que sai na frente das outras. O floral branco dele é muito comportado. E o toquezinho talcado também é muito comportado. Um perfume jovial, um perfume alegre, um perfume que dá pra usar o ano inteiro, tá? Nesses dias quentes de verão que tenho feito por aqui, foram os dias que eu testei ele, porque foi logo que eu recebi. E eu amei usar esse perfume, tá, gente? Ele ficou muito gostoso na pele, realmente. Me lembrou algum outro importado? Me lembrou? Me lembrou Viva La Juicy, de uma maneira mais equilibrada. O Viva La Juicy, ele talvez seja um pouquinho mais doce do que esse daqui. Esse daqui é um pouco menos doce, mas ele segue bem a vibe de um Viva La Juicy. E eu que particularmente acho, né, o Ilia da Natura, o tradicional, também numa vibe Viva La Juicy, também acho que quem gosta do Ilia tradicional da Natura vai gostar desse perfume aqui. Lembrando que não é idêntico a nenhum desses dois, tá, gente? Ele lembra, mas ele tem as suas nuances diferentes aqui. Como esse toquezinho mais abaunilhado, cremosinho de fundo, como esse toque da Orquídea um pouquinho mais atalcado. Então ele vai seguir, sim, o mesmo caminho, né, o mesmo estilo desses perfumes, mas ele não é idêntico, tá, gente? Encantada por este ano aqui. Como disse pra vocês, além de ele ter uma apresentação linda, ele é um perfume fácil de agradar. Jovial, alegre. Indico aí pra pessoas que gostam de perfumes florais, que tem um toquezinho um pouquinho mais adocicadinho. Perfumes, assim, que dá pra usar o ano todo. Perfumes jovens também. Ele é um perfume que traz a sensação de jovialidade, sabe? Pra meninas aí que, de repente, gostam de perfumes de fundo docinho. Vai ser um excelente presente, se você quiser acertar no presente aí. Porque, além de tudo, ele tem essa apresentação linda, né, gente? A pessoa que recebe e fala, uau, sabe? Uma joia, realmente. E esse toque dele é veludado, então é uma delícia de ficar segurando, que não dá vontade de soltar, sabe, gente? Falando de fixação. Fixação na minha pele, passou das seis horas. Achei que foi excelente. E eu acho que isso é por conta desse fundo dele mesmo, né? O sândalo, tanto a orquídea baunilha, né, como aquela gardenia ali no meio, ajudam, né, a trazer uma fixação boa pro perfume. E latafa, eu costumo amar os perfumes de latafa. Eles costumam ter um desempenho muito bom na minha pele. Então, passou das suas seis horas ali, talvez menos que oito, eu diria, tá, gente? Porque estamos num período muito quente, então ele tende a evaporar um pouco mais. A projeção dele é muito boa. Na sua primeira meia hora ali, é um perfume que você passa, as pessoas vão sentir. Depois ele vai ficando mais com você. Mas, por exemplo, se pegar na roupa, só depois que você lavar a roupa que vai sair o cheiro, sabe? Se você for repetir aquela roupa, o cheirinho vai estar ali e você vai lembrar desse perfume aqui. Então, ele é um perfume muito agradável, um perfume muito dia a dia, versátil, que combina desde, assim, de momentos, assim, de descontração do dia, sabe? Um passeio no shopping, uma saída com as amigas, um almoço, um encontro de amigos, com ambientes de estudo e de trabalho, tá? É o tipo de perfume que eu usaria pra ir, por exemplo, pra faculdade, pra ir pra escola, pra dar aula. Pra quem trabalha aí com saúde também, dosando nas borrifadas, ele vai ficar legal na pele. Então, ele segue, assim, uma vibe muito, assim, estilo Viva La Juice, estilo Ilia. Então, ele é um perfume bem dia a dia mesmo, tá? Então, super, super aprovado. Esse é um perfume super fácil de indicar pra vocês. Os árabes, eles costumam, né, os perfumes árabes e essa casa aqui, quando eles trabalham com baunilha, quando eles trabalham com resina, eles costumam ter aquele fundo amadeirado, assim, bem diferente, né? Tanto que quando eu venho falar aqui pra vocês deles, eu costumo falar, olha, é um perfume que tem aquele fundo amadeirado, que tem aquela pegada árabe mesmo. Agora, esse aqui não, ele é bem fácil de agradar, ele é bem redondinho mesmo, sabe, gente? Não tem aquele fundo mais ambarado e amadeirado das outras fragrâncias árabes que a gente tá acostumado, não. Porque a pirâmide dele é uma pirâmide mais floral mesmo, tá? Então, super aprovado. Quem aí testar essa fragrância depois desse vídeo, não esquece de me contar o que vocês acharam, que eu realmente acho que vale super a pena, principalmente agora pra essa época de calor, pra época de primavera também, ele vai ficar bem gostoso de usar no dia a dia. E é fácil de virar uma assinatura olfativa, sabe? É fácil de você querer usar ele todos os dias, porque ele combina, né? É um perfume versátil, combina com tudo, e você não vai se sentir usando um perfume batido, sabe? Ele não é aquele perfume que você sente em toda esquina, não. Então, é um perfume muito, muito, muito agradável. Então, é isso, galera. Fica a dica aí pra vocês desse lindo frasco. Deixa os contatos da Imports aí no box de informações, deixa o link que sai de tudo certinho, ok? Quem curtiu aí esse vídeo, essa resenha, deixa aquele like aí pra mim, um super beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!